Hello boys and girls, hello terceiro ano, how are you, how are you boys, how are you girls, tudo bem, tudo certo, tudo indo por aí, conseguindo fazer as atividades, fazendo com capricho, tudo certinho, então tá bom, eu vou aguardar então, semana passada eu mandei pra vocês algumas atividades, só que essas atividades eram avaliativas, lembra? Isso, as atividades avaliativas a teacher não vai corrigir no vídeo, porque eu preciso que você me entregue, como ela é avaliativa, não vou corrigir aqui, eu vou corrigir só presencial, tá, então eu preciso que você mande a sua folhinha lá pra escola, pra teacher, e daí eu corrijo e dou a sua, a parte da sua nota, tá, porque essa nota ainda é uma parte da nota, né, tem as outras coisas que tem nota também, ok? Então, nós começaremos hoje a nossa Unit 5, nossa Unidade 5, que se chama Where Do You Live, Where Do You Live, onde você mora, né, então nós vamos falar sobre tipos de moradia, tamanho, partes da casa e várias outras coisas, então fica ligadinho aí, não perde nenhuma aula, nem um minutinho, faz com atenção, com bastante carinho, que vem coisa boa por aí. Ok, vamos começar então? Olha lá, então lendo a descrição da unidade, neste capítulo, nós vamos falar sobre moradias, assim como nós, alguns dos nossos personagens moram em casas, outros em apartamentos. Além disso, vamos falar sobre os nossos familiares e pertences, descrevendo onde eles estão, ok? Então, olha só, aqui nós temos a casa do Klaus, olha que casa bonita, casa grande, tem bastante cômodos, olha que casona. A casa da Tietchan é tão pequenininha, a casa da Tietchan é desse tamanhozinho, assim, ó, mas olha a casa do Klaus, que grande. Então, olha aqui, ó, tá, ó, o Klaus tá aqui, no quartinho dele, a mãe, a irmã, o pai tá na sala, vê no jornal, olha que casona. Linda, né? A casa dele, bem arrumadinha, não tem brinquedo espalhado, então tem que manter assim. Vamos ver então a casa, uma outra casa que a Tietchan preparou pra vocês, que é a casa, opa, que é a casa, olha lá, com que tem os nomes das casas. Então, olha lá, house vocabulary, que é o vocabulário da casa. Então, quais são as partes da casa? Então, o que você tem que aprender que você tem que gravar? Balcone, balcone é sacada, nem toda casa tem, tá? Nem toda casa tem sacada, então, balcone. Bedroom, bedroom. Quarto, olha só, bedroom, quarto. Laundry room, laundry. É a lavanderia ou área de serviço. Laundry room. Bathroom, bathroom. Banheiro. Bathroom, banheiro. Ok? Living room, sala de estar. Lá onde fica a TV, onde fica o sofazão, que você fica largado lá, largada. Living room. Dining room. Dining room, sala de jantar. Tem gente que é tudo junto, mas tem casa que é separada, mas tem casa que é junto. Então, não tem problema. Dining room é a sala de jantar. E, por último, kitchen. Kitchen. Right? Kitchen. Muito bem, então vamos voltar lá. Eu vou falar de novo e você vai repetir depois de mim, pra gente praticar, ok? Balcone. Bedroom. Laundry room. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Isso, certinho. Então, vamos lá. Continuando com o nosso book. Agora, a teacher foi pra página 4. Tá? Page 4. Brain storming. Olha lá. Ainda sobre moradias. Where do you live? Onde você mora? Então, olha só. Alguns tipos de moradia. Iglus. Olha lá. Iglus. Stilt house. Stilt house. Que são aquelas casas que ficam em cima dos rios, né? Tem bastante casa, sim. Em Manaus, aqui no Brasil. Na Amazônia. Tem bastante, sim. Que mora em cima, acima de rios. Stilt houses. E ocas. Que os índios moram na África também. É bem comum eles morarem em ocas. Como é muito seco, né? Eles precisam de alguma proteção. Stilt houses. Ocas. Ok? Então, só pra você saber entender os tipos de moradia. Vamos lá pra o próximo. Get ready. Read. Read. Listen and practice. Então, olha lá o Klaus falando sobre a casa dele. Então, this is my apartment. Esse é meu apartamento. The garage is in the basement. A garagem é no subsolo. Tá? Subsolo. Basement. This is the kitchen. Essa é a cozinha. And this is the laundry. Essa é a lavanderia. It's very small. Ela é pequenininha. É muito pequena. This is my bedroom. Esse é o meu quarto. And this is Alice's. The bathroom is here. And this is the Alice's. Então, esse é o quarto da Alice. This is the Alice's. The bathroom is here. O banheiro está aqui. This is my parents' bedroom. Esse é o quarto dos meus pais. It's very big. Here is another bathroom. E aqui tem outro banheiro. Ok? Então, a teacher fez essa tradução pra você. Agora, eu vou colocar o listening que tem no book pra você acompanhar. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Então vamos lá, continuando, aí você pode ouvir de novo e praticar e ir pausando, tá? Próxima página, page 5, vamos ver aqui, page 5, mark, mark, your turn, mark true or false, sobre essa conversa do Klaus, sobre isso que o Klaus acabou de falar, você vai fazer aqui, mark true or false, tá? Klaus lives in a house, true or false, the garage is in the basement, true or false, the laundry is very big, true or false, Klaus shares a bedroom with his sisters, shares, divide, compartilha, Klaus divide o banheiro com a irmã dele, true or false? Número 2, um exercício de listening, listen and check, ouça Brian descrever o seu apartamento e assinale as partes da casa mencionadas, então você vai marcar um X em todas as palavrinhas que ele falar, aqui tá? Então aqui tem bathroom, bedroom, dining room, kitchen, garden, garage, laundry, living room, então vê qual dessas ele fala, ele usa na fala dele e marca um X, vou colocar agora pra você Ok, 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 ok Ok, então se você precisar ouvir de novo, você pode voltar ou ouvir de novo quantas vezes você precisar, beleza? E marca um Xzinho aqui Número 3, listen again and choose the correct picture Então de tudo aquilo que ele mostrou, qual que é o correto? É a figura A ou a figura B? Dos cômodos que ele tem na casa dele? Então ouve de novo, vê o que ele tem se você quiser ir marcando, marcando X, circulando os cômodos que ele tem, você pode fazer isso, tá? O mesmo listening, só voltar o vídeo um pouquinho e escutar de novo Número 4, look at the pictures again and answer which room is missing Look at the pictures again and answer which room is missing Há um cômodo muito importante faltando nas duas plantas Você consegue identificar qual é? Então vê lá qual que tá faltando e escreve aqui, ok? Próximo, page 6, página 6 Então nosso último exercício de hoje Identify the parts of the house Lembra que eu mostrei uma casinha pra você com as partes lá, tudo escrito? É isso que você vai fazer aqui agora Então você tem uma casa aí, só colocar o nome das partes da casa de cada cômodo desse Aí, tá? Aqui embaixo tem um QR Code Você pode acessar, deve ter algum gamezinho aí sobre as partes da casa Então, faça esses exercícios, faça com carinho, bem feitinho Que na próxima aula a teacher corrige e a gente continua falando das partes da casa E moradias, enfim, ok? Beijo da teacher André e até semana que vem